A diferença existe e se chama preconceito e ainda existe em nossa sociedade e muitas vezes considera-se que diferentes raças devem ser chamadas ou classificadas de superiores ou inferiores, com base em características, habilidades e qualidades comuns herdadas. E em pleno século XXI ainda temos que trabalhar a etnias, porque o racismo é algo arraigado, que foi passado de geração por geração. No dia a dia os negros enfrentam muitas situações de preconceito e são maltratadas. Os principais desafios no Brasil para um negro é o seguinte, o acesso à escola de qualidade, à desigualdade social e a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no país. E essa campanha, hashtag Vidas Negras, recém lançada pela ONU, joga uma luz sobre esse debate. No mundo todo, práticas e ideologias racistas são consideradas inaceitáveis pela ONU. No Brasil, a Constituição Federal de 88 prevê o racismo como sendo um crime imprescritível e inafiançável. A luta contra o racismo vem sendo travada há anos. A cada nova geração, esse movimento cresce com uma força ainda maior. O racismo deve ser combatido diariamente com a atitude individual e de forma social. Pessoal, não se calem quando pessoas próximas dizem coisas racistas. É muito comum você ouvir que não existe mais racismo, principalmente aqui no Brasil, mas essa é uma visão muito equivocada. Conteúdos ofensivos e discriminatórios aumentaram muito com a internet. Precisamos exercer mais simpatia ao próximo e refletirmos sobre nossas próprias atitudes. É um absurdo que o mundo é evoluído do jeito que está. Hoje em dia a gente tem que lidar com problemas como o racismo. Mas é justamente isso que está acontecendo. Em plena época de pandemia, pessoas tendo que protestar nas ruas contra o racismo, correndo o risco de pegar uma covid, de pegar alguma doença, para lutar pelos seus direitos, lutar para poder viver em paz, sem ter que se preocupar com ser assassinado por um racista. Com a proporção que essas manifestações têm tomado, com certeza será reformulada a lei contra a injustiça racial. E essas manifestações são importantes para que os direitos dessas pessoas sejam reivindicados e que também os políticos tomem ciência desses problemas e tomem uma atitude e que assim possa ajudá-los. Vamos desconstruir esse julgamento ofensivo. Afinal, existem muitos negros que merecem ser aplaudidos de pé por suas grandes conquistas, mesmo enfrentando tudo que eles precisam enfrentar na sociedade.